Opa, você mesmo, pare aqui. Opa, quer falar comigo? Zé, vou te perguntar, tem uma garrafa grande e uma pequena, a qual dessas duas está se destacando? A que mais se destaca aqui é essa aqui, porque ela está em cima. Pega a visão, é isso mesmo, mas você vê, mas como ela está se destacando e é a maior, mesmo assim, nunca me despreze ninguém, porque mesmo você no alto, mas precisou do menor para você estar no alto e se destacar. É pessoal, pega a visão.